Muito boa tarde povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz sem o mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarda Benção, a nossa campanha que tem por tema Milagres em meu caminho. Se é paz, eu copo com água, um bocadinho de fé e vamos estar orando e clamando a Deus juntos no final deste vídeo. Já fique à vontade para colocar nos comentários o teu agradecimento, o teu pedido de oração. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se caso você não for notificado, não tem problema não. Dá sempre uma passadinha aqui porque nós temos uma programação diária aqui no YouTube, pela manhã, tarde e também à noite. Deixa a tua curtida, compartilha essa mensagem com mais alguém que está precisando encontrar um milagre no caminho. A Bíblia diz que tudo pode ser mudado pela força da oração. Você crê que vai passar aí nesse caminho uma bênção reservada do céu para a tua vida? Então, se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aí para ouvir Deus falar. Livro de Lucas. Livro de Lucas e o capítulo... Aleluia, glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo de número 10 e o versículo de número 30 diz assim... Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Vejamos bem o Senhor falando aqui através dessa parábola para um perito da lei que perguntou quem era o seu próximo. E Jesus falava através de uma parábola. E essa parábola, ele estava relatando que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Quando no meio do caminho, ele foi surpreendido por assaltantes. E esses, caiu na mão de assaltantes e estes lhe tiraram as roupas e lhe espancaram. E foram embora deixando-o quase morto. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Muitas das vezes, nós somos surpreendidos por certo tipo de pessoas maldosas, né? Que passam o nosso caminho e traz tantos prejuízos. Quantas pessoas me ouvem agora, né? Tiveram traumas se depararem com certas pessoas que você não esperava. Você foi surpreendido por pessoas golpistas, por pessoas maldosas, sem coração, oportunistas. A Bíblia diz que aquele homem teve as suas roupas tiradas, né? Então, a sua vergonha foi exposta naquele lugar, na beira do caminho. E mesmo assim, ainda foi explicado. Eu não sei quem foi que causou essa dor em você aí. Que até hoje está doendo a tua alma. Eu não sei que ferida foram estas, que foram abertas por certo tipo de pessoas. Eu não sei que golpe foi este que você está tendo dificuldade de se recuperar. Mas no caminho que passou a maldade, a bondade vai chegar. Você crê nisso? Os dedos das mãos não são iguais. Aquele homem quase morreu. Quase acabou. Mas ainda há esperança para a tua vida, te diz o Senhor. Você ainda tem fôlego de vida. E o socorro está vindo do céu para você. Porque nos diz a palavra do Senhor, que passando naquela beira do caminho, um sacerdote viu o homem agonizando, precisando de ajuda. Mas ele finge que não vê. É ter muita gente aí. Que sabe que você está passando, enfrentando. Aí está fingindo. Finge que não te conhece. Quando sabe que você está num lugar, corta a caminha. Quando sabe que você está naquele WhatsApp, né? O line sai. Porque sabe da tua história, mas não queres se comprometer. Passa o sacerdote. Fingiu que não viu. Passou o que mais? Um levita. Nenhuma canção ele cantou. Muitas das vezes a gente só quer atenção. Atenção, uma conversa, um abraço, um sorriso. E tem muitos aí dizendo que é uma coisa, mas na prática é outra. Rejeição. Isso dói. Isso machuca, né? E tem pessoas que sabem o que é isso. Essa palavra é pra você. Que está sendo ignorada aí por pessoas. E só Deus sabe como é que está o teu coração machucado. Ferido. Ei. Não tem problema não. Aquilo que não te matou apenas te fortaleceu aí neste lugar. Você não precisa deles pra nada. Sabe de quem você precisa? De Jesus. E este sim nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você na bonança e na escassez. Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. Porque tem pessoas que é assim. Só quer estar com a gente. Quando a gente está na bonança. Com saúde. Mas quando chega uma enfermidade. O desemprego bateu. Alguma coisa aconteceu. Na beira do caminho. Aí tem muitos nos tratando feito um copo descartável. Aconteceu alguma coisa com o ministério. Ah, meu pai do céu. Como tem pessoas sendo jogadas, né? Excluídas, rejeitadas, humilhadas. Olha aqui pra mim. Ainda que uma mãe esqueça de um filho que jurou. O Senhor jamais esquecerá de você. Você pode estar aí sendo esquecido por muitos. Muitos. Mas você não é esquecido por Deus. Tem muitos aí te ignorando. Mas o Senhor me trouxe aqui pra falar pra você. Ei, que Ele não te ignora não. Ele viu tudo que aconteceu. Ele sabe onde você está neste momento. E tá chegando o socorro do céu aí. Pra te resgatar com vida deste lugar. Você vai ser resgatado com vida. O socorro que você precisa vem da mão de Deus. Nos diz a palavra, queridos. Que passa um samaritano. E ele estava ocupado, sabe? Ele tinha óleo, azeite e tinha vinho. E tinha facho. E ele não omite socorro. Ele tem compaixão no seu coração. Vai chegar aí. Vai chegar aí. Isso é recado do céu pra você. Aguarde tão somente. Porque Deus manda te dizer. Estou eu colocando o teu caminho. Daraga suriá. Pessoas que tenham compaixão. Chega de estar sendo ignorada aí. Chega de estar sendo humilhada. Chega de estar sendo rejeitada aí neste lugar. Deus está falando pra você. Eu vou colocar pessoas no teu caminho. Que tenham compaixão. Que te dê atenção. Que te ajudem. Não te ignore. Sacerdote não tinha. Não tinha nem azeite. Nem tinha vinho. O Leventa também. Tem muita gente só aí de aparência, né? Só de aparência. Porque de atitude, né? É pra lá e pra cá. Aquela movimentação. Mas amor pelo próximo. A gente é... É dificilmente a gente ver. Aquele samaritano não tinha nada a ver. Ninguém nem sabia a religião dele. Mas ele teve compaixão. Não. Eu estou parando aqui hoje pra ajudar. Deirai a suriá. Eu estou parando hoje pra investir. Eu estou parando hoje pra ajudar a sarar essa ferida. Essa ferida aí vai ser sarada. Essa ferida aí vai ser cicatrizada. E ele para. Ele enfaixa aquela ferida, sabe? O Senhor está sabendo que ferida é essa, viu? O Senhor está sabendo que ferida é essa. Que quase causou o teu fracasso. Em que área da tua vida tu foste assaltado aí? Em que área da tua vida tu foste atingido? E depois que aconteceu isso, tu foste ignorado aí? A Bíblia diz que depois que enfaixa, de cuido daquele ferimento, sabe? Ele coloca vinho e azeite. O vinho e azeite está chegando aí da parte do Senhor pra tua vida. O vinho significa alegria. A alegria está chegando. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Receba, receba aí do outro lado, ei. Era abaixurado. A tua alegria que foi assaltada aí por os assaltantes, entendeu? O Senhor está dizendo, eu estou restituindo. Está chegando alegria. Está chegando vinho novo aí. Ei. Está chegando azeite. O Senhor vai te dar condições pra sair desse chão aí. O Senhor está investindo na tua vida. Está chegando vinho e azeite. Deus está dizendo pra você, eu estou cuidando de você. Você vai sim sobreviver a tudo isso. Não. Esse casamento não vai morrer. Essa empresa não vai morrer. O teu ministério não vai acabar desse jeito. Porque o recurso que você precisa está chegando hoje pra tua vida. Abra a mão pra receber. Abra a mão pra receber. Deus vai usar. Que menos você espera pra te levantar desse chão. Você pode estar até caído nesse exato momento. Mas você não é um derrotado. Não é um fracassado. O Senhor te levanta. O Senhor te ajuda. Ele está dizendo pra você, ei. Eu te esforço com a deixa da minha justiça. Justiça vai acontecer na beira deste caminho. É milagres em teu caminho. O milagre vai passar por aí. Chega de estar lidando só com gente, sabe o que? Falsas oportunistas. Verdadeiros assaltantes que só vem, sabe pra quê? Pra tirar o que você tem. É porque tem gente que só quer saber da gente, né? Só pra tirar a nossa roupa. Tirar a nossa dignidade. Tirar o que a gente tem. Levar tudo. E nos jogar lá no chão. Ah, o Senhor está dizendo. Agora eu vou. Ei, olha o sinal da bênção. Vai vir pra te ajudar. Vai vir pra te ajudar. Vai vir pra te ajudar. Pra te levantar. Quantos passaram na tua vida e só te colocaram pra baixo. Te diz o Senhor. Mas eu sou teu Deus que te digo. Estou trazendo pessoas aí na beira desse caminho. Sabe pra quê? Pra investir em você. Vai aparecer pessoas aí pra investir. Investir em você. E chamar de projeto falido. Sem futuro. João ninguém. Maria ninguém. Olha aqui pra mim. E aí? É do hoje. Hoje. Não é mãe. Não é hoje. Hoje. Da beira do caminho. Da desilusão. Do desemprego. Ei. Da beira do caminho aí. Da enfermidade. Aleluia. Está saindo pra ir pra onde? Pra hospedaria. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Ei. No lugar onde passou a vergonha. Está passando a honra hoje. No lugar onde passou a enfermidade. Está passando a cura hoje. No lugar onde passou a rejeição. Está passando o amor. O amor. A misericórdia do céu pra tua vida. Leva pra hospedaria. E o que foi que aconteceu na hospedaria? Ele pagou dois denários. Ele disse. Olha. Cuida desse homem pra mim. Tá? E eu vou voltar aqui. Vou pagar todas as despesas. Não vai ficar levando nada a ninguém. Nada a ninguém. O Senhor me trouxe aqui pra dizer. Tu vai se recuperar. Tu vai levantar. Deixa o chão. Vai dar a volta por cima aí. E aquelas pessoas que ficar de longe. Pensando que você. Ia se acabar. Está entendendo? Ia ficar agonizando. Ia morrer. Vai ver você sobrevivendo. Você vai sobreviver pra testemunhar. O bom samaritano está aparecendo hoje. Vai dizer. Sou eu que resgato você. Sou eu que tiro você desse chão. Sou eu que não te abandono. E as que te digo. Vai ter gente que vai olhar assim. Vai dizer. Como foi que se levantou. Como foi que se recuperou. Estava quase. Estava quase. Estava quase. Não vai ficar destruído não. Porque sou eu que invisto. O reinvestimento vem do céu. Para a tua vida. Aí neste lugar. Ele é o dondore da prata. O que é que você precisa? É de cura interior? O que é que você precisa? É da sua saúde? O que é que você precisa? O que foi arrancado? O que foi que te causou vergonha neste lugar? O Senhor está dizendo pra você. O que te causou vergonha? Aí tirando as tuas vestes aí. Te humilhando neste lugar. Ei. A honra vai passar. Vai passar. Não. Tu não foi feito pra ficar jogada aí na brilha do caminho não. Porque na beda esse caminho o milagre está passando. É pra hospedaria. É a honra que Deus tem pra tua vida. Coloca teu nome. Coloca. Coloca teu pedido de oração. Meu Deus. E meu Pai. Que palavra gloriosa. Maravilhosa. O Senhor sabe Deus o que foi que aconteceu. Bem melhor do que nós. E quanto o Senhor nos ignora. Sabendo a nossa situação. Oh Pai. Meu Deus. O Senhor sabe quem foram esses assaltantes. Que espancaram. Meu Pai. Meu Deus. Tiraram o que essa pessoa tinha. Expondo ela. Meu Pai. Em certos lugares. O Senhor sabe como ela está machucada aqui. Mas eu peço a água da vida agora. Que venha sarar. Que venha cicatrizar. Que o meu Deus. Vem agora levantar os caídos. Que o meu Deus. Vem agora restaurar. Ah Deus. Esse casamento quase acabou. Essa empresa quase fechou. Esse ministério quase foi destruído. Ah. Meu Pai. Teve pessoas que tentaram destruir sim. Meu Deus. Mas ainda tem pessoas aqui. Meu Deus. Que tem vida ainda. Deus. Então. Quanto a vida. A esperança. Então. Que nesse caminho. Passe o milagre. Passe pessoas com bom coração. Meu Deus. Passe pessoas que tem misericórdia. E o sinal de investimento. O sinal é investimento. Senhor. O sinal é pessoas que vêm para ajudar. Senhor. Vêm para colocar as mãos. Neste. Para abaxurir. Nesse projeto. Pai. Em nome de Jesus Cristo. Coloca as mãos sobre cada vida. Cada endereço. Meu Deus. E tira da bela do caminho. Senhor. Tira. Meu Pai. E coloca no lugar digno. Coloque pessoas que tenham amor. Amor verdadeiro. Não esse fingido da boca para fora. Porque quem ama prova a Deus. É assim que nós te pedimos. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Consagre esse copo no ar. E quem beber receba a cura. Receba milagre. Receba uma chuva. de unção e de bênção. Em nome de Jesus Cristo. Com muita fé. Beba o dar o consagrado. Eu declaro. Pela fé. Profetiza. Em nome de Jesus Cristo. O milagre. Passando a bela desse caminho. Que vai te restaurar. Que vai te levantar. Que vai te erguer. Em nome de Jesus Cristo. Eu deixo vinho e azeite chegando aí para você. Alegria. Prosperidade. Honras. Em nome de Jesus Cristo. Repete nos comentários. Eu recebo e tomo posse. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo aqui. O teu testemunho. Para a glória de Deus. No caminho que passou a vergonha. A honra do céu. Vai chegar. Deus vai colocar pessoas na tua vida. Que vem para te levantar. Chega de pessoas para te derrubar. Para te envergonhar. E para te dar golpe neste lugar. Deus é Deus de livramento. Viu? Deus te abençoe. Eu aguardo aqui. O teu testemunho. Para a glória de Deus.